Pau, tragam tudo, tragam a vó. Nós ajudamos. Eu já lá vou, já lá vou buscar a minha. Nunca mais! Nunca mais vocês escolhem o itinerário. A próxima vez, somos nós a escolher. Um fim de semana prolongado, um fim de semana prolongado é nada, nem sol a gente apanhou. Não apanhaste, não fizeste. E as opérs das janelas tinhas posto o braço de fora, apanhavas só no braço. Não quiseste, olhe pronto. Um roteiro cultural! Cultural! Nós de Cultura... Népia não vimos nada. Népia não vimos a Cultura, então... Passámos para a Cultura das Batatas e Aveiras de Cima. Para a Cultura dos Tomatos e nas Aveiras de baixo. Salmão na Altura. Aquacultura. Não seres ignorante, Altura. Aq... Viremos fazer um roteiro gastronómico de nada. 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 Tem os preparados que eu comprei e cada parámos para vocês e nem me pagaram. É verdade. E já para não falar do turismo rural que tu disse se nós íamos ficar e não ficámos. Isso é que é injustiça, é uma coisa que me irrita, é injustiça. Então não ficámos. Olha, ficámos num palheiro em Beja, ficámos numa garagem de tratores em Silves. E eu perfeitamente, tivemos uma coisa qualquer, ah, fizemos numa coisa com bestas. E olhas para mim? Não, 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 com bestas não eras tu, neste caso não eras. Três mil quilómetros. Fizemos três mil quilómetros e eu mal disposta, prontinha a vomitar e vocês não tiveram a consideração de parar o carro. Pô não, íamos picados com a GNR ali lá de lá. E íamos ver o tempo de Diana. E é lá, dá, com o tempo de Diana, aquilo não está acabado, mulher. Vamos quando estiver pronto. Grutas de miradeiro. Não fomos às grutas de miradeiro que o cobre não deixou ele estar com o carro. Eu lembro-me. Levas. E tu disseste que nós íamos ver as regravuras rupestres do Coa. E fomos, desculpa lá, isso fui eu que fiz questão porque sou um homem de cultura. É. E estivemos lá a ver. Só o que aconteceu foi. Fomos expulsos porque aqui este menino começou com uma navalha a arriscar assim ao peito lá dos desenhos da pedra. Ah, foi a sorte deles. Aquilo é que ficou perfeito. Se não fosse aquele campino ninguém sabia que aquilo que estava ao lado era um...